Muito bem, amigos, tudo joia com vocês? Trago informações e curiosidades sobre o caso da Micheque Bolsonaro, do Bolsonaro, ministro de Minas e Energia, os sheiks árabes e as joias num montante de 16 milhões. Vou trazer pra você curiosidades como essa aqui. Você estava querendo saber quem era o auditor fiscal, o novo anjo, né? O herói que botou o pé em cima da transação, apesar das pressões vindas do próprio presidente, do próprio chefe da Receita, de ministros de Minas e Energia e do ministro Itamaraty, e ele não arredou. Não tinha irmão Miranda, deputado, mas mesmo assim não arredou o pé. Você vai conhecer agora e vai se surpreender que ele já era uma celebridade aí de uma série da Discovery. Vou mostrar pra você agora, além de que é a informação de que o ministro de Minas e Energia, naquela época que recebia as joias, estava fazendo muitas viagens, foram mais de 10 viagens pro exterior, razão pela qual ele já estava no radar da Receita Federal. Será que foram só dois pacotes? Ou muito mais pacotes podem estar envolvidos nesse suposto esquema de corrupção? Vou trazer tudo isso pra você agora, mas está chegando desse canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, estamos chegando a um milhão de pessoas aqui com você. Só falta a sua inscrição. Se inscreve, deixa um like, deixa um comentário, joga no Facebook, joga no WhatsApp, joga no grupo da família. Faça com que as pessoas saibam que existem canais que trazem informação e contraponto aqui pra você. Agora vamos dar uma olhadinha, como eu disse a você aqui, o auditor é famoso. Vou mostrar um pedacinho de vídeo pra você aqui, que está ele aqui. Responsável por recusar a liberação das joias trazidas ilegalmente ao Brasil pelo governo de Jair Bolsonaro, o auditor fiscal da Receita Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Mário de Marco Rodrigues Souza, é conhecido por participar do seriado Aeroporto, Área Restrita. Tá aí, vamos dar uma olhadinha na fala dele aqui, no trailer do negócio. A gente trabalha muito com inteligência, então a gente pesquisa os passageiros que estão embarcando, estão desembarcando, pesquisa o histórico, pesquisa o voo. O Frankfurt tem os dinheiros que o Rogério separou, tem os rapazes um treinheiro pra me dar uma olhada. E como é que tá de horário? Ah, ele deve tá pousando já, ele deve tá, daqui a pouco começa a passar. Então vamos lá. A nossa missão é fazer o fluxo de passageiros chegar da melhor forma possível, ser atendido da melhor forma possível e fazer o nosso trabalho de controle aduaneiro de proteção de fronteira. Trabalho que fez muito bem, nesse caso aí, das joias da Bixec. Parabéns aí aos heróis da Receita, nem todo herói usa capa. Aliás, fica aqui aquele meu, minha congratulação particular a todos os funcionários de carreira. Vocês são importantíssimos. E durante o governo Bolsonaro, como eu sempre digo, uma das poucas coisas pra que esse governo serviu foi pra mostrar a importância de coisas que eram subvalorizadas. A gente tinha esquecido pra que servia o funcionário de carreira. E ficou muito claro em atuações como a do irmão do Miranda, né? O irmão do Luiz Miranda e a desse rapaz aí, que é mais do que importante que se tenha dentro da estrutura do governo pessoas que não possam ser demitidas, altamente qualificadas através de um processo seletivo e que respondam ao governo, e não ao Estado, e não a um governo, né? Que respondam ao Estado e não a um governo. Muito bem, tá aí, ó. Auditores da alfândega já monitoravam viagens de Bento Albuquerque antes da apreensão das joias. Essa matéria eu trouxe pra vocês ainda cedo na nossa versão da live, só que eu só trouxe o título. E aqui eu vou entrar em alguns desdobramentos porque apareceram informações relevantes aqui. Escuta isso aqui, ó. Os dados oficiais mostram que as viagens constantes do ministro e sua comitiva só cessaram em 2020, quando eclode a primeira pandemia do coronavírus. Só em 2019 foram 10 viagens ao exterior, englobando países como Israel, Estados Unidos, Argentina, Japão, China, Áustria, França e Espanha. Antes de voltar ao Brasil no dia 26 de outubro de 2021 e tentar entrar no Brasil de forma legal com as joias dadas a Bolsonaro pelo regime saudita, Bento Albuquerque teve compromissos durante 4 dias, incluindo encontros com o príncipe Abdul Zazim bin Salami, ministro da Energia da Arábia Saudita e o príncipe Mohammed bin Salami. Foi na despedida dessa viagem, no dia 25 de outubro, que o regime árabe entregou os presentes milionários a Bolsonaro, quando deixava o hotel com a sua comitiva para o Brasil. Naquele mesmo momento do Brasil, preceção, naquele mesmo momento do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro almoçava na Embaixada da Arábia Saudita, em Brasília, na residência de Ali Abdullah Batman. Bolsonaro estava acompanhado do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. Moral da história, esse ministro de Minas e Energia já corria o Brasil inteiro pelo Bolsonaro, por alguma razão. Para produzir não era, porque você sabe que não houve produto na gestão do Bolsonaro. Nessa viagem, já tinha se encontrado várias vezes com o Sheik e com o ministro de Minas e Energia de lá, o Salami aqui, o Mohammed Salami. E enquanto eles estavam tentando entrar com as joias, o Bolsonaro estava aqui na Embaixada Brasileira, jantando com o embaixador saudita, o Batman. Então o Bolsonaro estava igual o mafioso, sentado, esperando a transação acontecer. Para receber o quê? Aí você me disse se é propina ou se não. Semana depois, a venda da refinaria por 10 bilhões com B de bola abaixo do valor padrão estava sendo concretizada, mesmo sob protesto de todos os órgãos, instituições e pessoas. Então está aqui, essa é a parte mais relevante. Várias viagens, tanto que ele já estava no radar da Receita. Você fala assim, mas o ministro faz isso. Bom, então você pergunta para a Receita por que eles encontraram esse padrão atípico justamente para esse ministro. Se é uma quantidade de viagens razoável para o ministro, por que ele entrou então nessa lista, nesse pente fino? Lógico que não era normal, né? Os caras da Receita estão aí, como a gente viu, há muito mais tempo que um governo. Então foi assim que ele foi pego e a outra mochila, não, tá? Então diga aí, você acha que foi propina ou não? Então, ele mandou carta, essa matéria também achei interessante ter aqui, o ex-ministro Bolsonaro obtiu a apreensão de joias em carta enviada ao governo saudita. Então ele se comunicou com o governo saudita depois disso e não mencionou que as joias foram apreendidas. Outra informação importante que está rodando nos veículos de imprensa tradicional é a de que não existe qualquer documento que certifique que essas joias foram dadas pelos árabes para Bolsonaro. Repito, o cavalinho que você vê com as pernas quebradas e com as pernas inteiras na foto foi dado oficialmente. As joias não há qualquer documento que corrobore isso. Então era um processo por debaixo dos panos desde o começo até onde consta. Outra informação que não está sendo veiculada por aí que é importante trazer para você é a de que o Ministério Público está furioso, está curioso, pelo menos, com o fato de que a Receita só resolveu fazer a denúncia dessa cascata de crimes graves agora, três meses depois do novo governo. Segundo eles, a denúncia era para ter sido feita lá na hora em que isso aconteceu. Então, provavelmente, a investigação envolverá a própria cúpula da Receita Federal. A cúpula que foi conivente com o ato, tanto que foi promovido o chefe do rapaz que bloqueou a entrada das joias. Ele recebeu uma promoção que foi desfeita agora pelo governo Lula. Então vai ser investigada também a cúpula da Receita Federal, a ex-cúpula do Ministério de Minas e Energia, a ex-cúpula do Itamaraty. E todos esses órgãos podem entrar na investigação, informação quentinha para você aqui. E para fechar o vídeo, com a paspalice máxima dos Bolsonaro, eu vou mostrar para você que o Eduardo Bolsonaro hoje foi ofuscado, né? Isso aqui foi ofuscado pelo assunto principal que eu acabei de passar para você. Mas não é algo de se deixar passar. Ele amanheceu hoje com a máquina de fake news ligada e postou nas redes sociais uma foto que dizia que a gasolina no Brasil já chegou a R$11,00 o litro no Acre. E aí ele colocou uma frase sarcástica, né? R$11,56 o litro com muito amor, democracia, diálogo, harmonia entre as instituições. Foi lá e fez aquela satirizada. Acontece que eles são tão incompetentes que publicou o print com a data da reportagem mencionada. O print era do Correio Brasiliense com a data do dia 11 de 3 de 2022. Em pleno vapor, no meio do governo Bolsonaro, começo do último ano do governo Bolsonaro. Então, pagou, deu um tiro no pé aqui contra o próprio pai. E é cínico. E eles são assim. Eles sabem que durante o governo Bolsonaro a gasolina atingiu esse preço aqui. E sem qualquer tipo de interferência razoável. Isso aqui era só burrice na política de preço da Petrobras. Burrice não, esperteza, né? E aí, se ele não tivesse sido pego pela própria postagem dele, a postagem estaria lá. Fazendo propaganda ainda para o bolsonarismo e atacando o governo Lula para fazer o que é certo. Isso aqui não é oposição. Isso aqui é uma coisa rasteira que vem do esgoto, de onde eles saíram. Muito bem, essas são as informações complementares. Siga o nosso canal, se inscreva, compartilhe o vídeo em suas redes sociais. A gente volta. Um abraço, até mais. Fui.